E as novidades não param aqui na Rojocar Multimarcas, olha o que acabou de chegar, não tem na concessionária e aqui tem a pronta entrega, Jeep Commander, a pronta entrega modelo Overland. Olha a configuração do carro, sensores dianteiro, traseiro, os bancos em suede, teto solar, top de linha. O carro é maravilhoso, sete lugares, sensores dianteiro e traseiro, sete lugares, Rodolfo, meu amigo, aonde encontro essa Commander? A pronta entrega, corre pra cá meu amigo, Rojocar Multimarcas, Avenida do Estado, número 8000, Auto Shopping Global, me chama no zap 947682509, vem!